Eu te ajudo Pronto Entrou já? Sim Não, espera mais um pouquinho E aí, como é que eu faço para entrar aqui? Espera aí, está na sua página aí Tem gesta, 30 aqui, ele está em conta Vamos tocar, acertar aqui Para iniciar só O que é isso? Isso Eu tentei, mas é que você morre Já estou na minha, por favor Vai ficar tranquilo Não estou aqui Mas por que que todo mundo vai? Acabou me cascou, né? Como é que está aí? Você não vê isso assim Ai, dois? Aqui Aqui Não vai dançar nada aqui Pode chegar naります Não vai Gostou? Um bom mundo... Baixo... E o meu nome abaixo. Desculpa. Você vai se acelerar. A gente vai se acelerar. Um pouco, né? Vai se acelerar. Vai se acelerar. Vai se acelerar. Acho que primeiro tem que fazer uma mão. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Não tem que fazer. Eu vou fazer. Não é assim. É mais o que me dá. É. É o próximo dia. E aí, quando tem medo de ter medo de ter medo. Tem medo de ter medo. Não tem medo de ter medo de ter medo. Vai ter que entrar com ele. Vai ter que entrar com ele. Não tem jeito que o outro fez. Não pode existir. Isso aqui. Entendeu? Não tem jeito que ele vai ter uma marca boa. É. Ele está cadastro. Não é isso. De jeito. Ou você. Só. Não consegui meter a entrada. Não tem medo de ter medo. E dá para ver os comentários? Mesmo o seu? Mesmo o seu? Você já está entrando no meu Facebook através do seu... Você está entrando só através do meu. Não, nem eu estava com medo. Eu estava com medo. Eu fiz tudo já. Olha lá o meu lá. Tenta entrar no meu lá. Calma, mano. Está lindo aqui, olha. Não sei. Estava no Face aí agora. Vamos lá. Você vai mexer. Deixa a metade entrar em casa. Eu tinha que fechar essa raba. Eu vou deixar o Face direto. Eu vou ficar. Eu vou fazer o que você faz. A gente já tirava. 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 Isso. Eu tenho cinco pessoas. Cinco pessoas. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Eu queria estar. Lendo. A palavra de Deus. É. O salmo 103. É. O salmista diz. Bendize homem alma. Ao Senhor. E tudo o que há em mim. Bendiga o santo nome. O teu santo nome. Bendize homem alma. Ao Senhor. Ao Senhor. E não te esqueça. De nenhum. De seus benefícios. E. Ele que perdoa. Todas as tuas. Iniquidades. E estará. Todas as suas. Infermidades. É só até aí. E o Senhor. É digno. Todo o nosso louvor. Toda honra. Toda glória. Estamos passando. Por momentos difíceis. Né. Com essa pandemia. Mas o Senhor. Nos dará a vitória. E. Nós sabemos. E confiamos. Todas as coisas. Estão no controle. Do Senhor. Né. Nada passa. Desaperceber. Aos olhos de Deus. Deus sabe. O que está acontecendo. Deus sabe. O que faz. Tudo é por permissão. De. Tudo está no controle. Do Senhor. Espero que esses momentos. Que nós. Vamos ter agora. De louvor e adoração a Ele. Que esses hinos. Possam alcançar. A tua alma. Aí na tua casa. Agora. Que ele possa. Que esses hinos. Possam estar. Trazendo paz. Para. A tua casa. Em nome de Jesus. E nós. Vamos. É. Fazer uma oração. Agora. Eu quero orar. Pela tua família. Você que está. Acessando ali. É. Nós vamos orar. Pela família. Agora. Quero convidar. Os nossos. Né. Os nossos filhos. Aqui. As nossas filhas. Né. No caso. Temos com os três meninas aqui. A minha. Filha do Vanderlei. Nosso. Contrabaixista. Vanderlei. O Roninho. É o nosso baterista. Aqui. Tá dando pra chamar o Roninho. Parece que ele é meio pequenininho. Mas. Toca camarada. Graças a Deus. Né. Minha irmã. Netinha. Minha pastora. Irmã. É. Vamos chamar. Vamos chamar. Crianças. Ei. Vem aqui. Nós vamos orar. Agora. Vamos orar a Deus. Pedir para o Senhor. Está nos abençoando. Nessa noite. Abençoando o nosso lar. Nossa casa. Vem aqui Dudinha. Minha filhinha. Landinha. Vem lá. Júlia. Vem. Lava na mão. Lava na mão. Lava na mão. Eu ouro. Isso. Fica ali. Olha Juninho. Aí as três. Bailarinas do Senhor. Lava na mão. É. 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 Amém. 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 Então vamos orar a Deus. Né. É o culto da família. Voltado para a família. Faz a escadinha aí. Isso. São todas lindas aí. Né. Amém. É. Tem as esposas também. Vem para cá. As esposas. Vamos orar a Deus. Esposa do Vanderlei. Esposa Jéssica. Vamos lá. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Você aí também na sua casa está nos assistindo. Espero que essa oração possa te alcançar. É. Aos meus amigos lá da ABB também que devem estar assistindo agora. Eu estava com eles agora treinando lá. E nós estávamos dando uma corridinha né. Para poder manter a forma. Porque é muito ruim né. Ficar sem fazer exercício físico. E vamos estar orando a Deus agora. Quero convidar você a fechar seus olhos. E pensar somente no Senhor nesse momento. Que a graça do Senhor possa te alcançar em teu lar agora. Em nome de Jesus. Querido Deus e nosso eterno Pai. Nós queremos graças e rendemos graças a ti Senhor. Nós queremos louvar e agradecer o teu santo nome. E agradecer por cada vida que está assistindo essa live agora. Neste momento Pai. Que a tua graça possa alcançar a cada família Senhor. Eu quero te pedir ó Deus. Que tu possa estar livrando a cada família desse vírus Senhor. Porque o Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor está no controle de todas as pragas. De todas as enfermidades. Nenhuma praga vai alcançar o teu lar. Se o Senhor não permitir. Basta você crer e acreditar. Ter fé. Que o Senhor vai proteger a tua casa. A tua família. Quero te pedir Senhor em especial. Para que tu possa estar providenciando o mantimento para cada um Senhor. Não deixe faltar o pão de cada dia ó Deus. Venha livrar Senhor a cada um. Aqueles que estão passando por dificuldade. Que tu possa estar levantando pessoas. Para poder estar ajudando ó Deus. Em nome de Jesus. Nós pedimos Senhor. Que tu possa estar preparando o sustento de cada família ó Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus. Toda ação contrária do inimigo ó Deus. Que este vírus não venha mais alcançar nenhuma família ó Pai. Em nome de Jesus. E que nesses momentos que estaremos aqui. Hino de louvor e gratidão a ti Senhor. Hino que marcaram a nossa história. E que marcam até hoje. E que esses hinos possam impactar a cada família. Que esses hinos possam alcançar a cada família neste momento. Principalmente aquelas pessoas que ainda não te conhecem Senhor. E os que o Senhor já tem um compromisso contigo. Que tu possa estar abençoando a cada família. Lá em São Paulo. Os meus amigos de São Paulo. A minha família meu Pai. Os meus amigos de Belo Horizonte ó Deus. Em nome de Jesus. Os meus amigos do Rio de Janeiro meu Pai. Abençoa também o Herbert. Que está lá em Londres. Também está assistindo essa live meu Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço Senhor. Por cada família neste Brasil. Senhor Pai. Que tu possa estar. Livrando a cada família de todo o mal. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Nosso Senhor. Vamos e te agradecemos. E aqueles que concordam. Todos até aí na tua casa. Digam. Amém. Amém. Agora vocês podem ir lá. Pro quarto. Vem cá. E agora os adultos aqui. Vai fazer um novo orção pro Senhor. Amém. Beleza? Você pode ir lá atrás? Glória a Deus. Amém. 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 Este menino fez um grande sucesso lá nos anos 1990. Quando eu me converti Em 96 Ele já fazia bastante sucesso Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Ele se chama És a nossa estrela da manhã É um mundo muito bonito Muito maravilhoso E eu acho que muitas pessoas Dessa época devem lembrar dele E mesmo você que não conhece Tenho certeza que você irá gostar Amém? Amém? Tuas mães está no mundo em ser Resposta a todo aquele que ama A verdade é a tua palavra Que não pode mentir Por isso estamos aqui Essa nossa estrela da manhã Oh Deus Por isso estamos aqui Nos torce a dar Que tuas mães está no mundo em ser Resposta a todo aquele que ama A verdade é a tua palavra Que não pode mentir Por isso estamos aqui A verdade é a tua palavra Que não pode mentir A verdade é a tua palavra Que não pode mentir A verdade é a tua palavra Que não pode mentir A verdade é a tua palavra A verdade é a tua palavra Que não pode mentir A verdade é a tua palavra Te adorar para sempre Para sempre, ó meu Deus Glória a Deus, né? Que rindo maravilhoso, né? É maravilhoso demais É só o retorno Amém? Eu vou cantar um cântico agora Que eu me converti com esse cântico aqui Primeira vez que eu fui na igreja, né? Me convidado para ir na igreja Eu já tinha ouvido falar de Jesus Mas eu não sabia da importância Que o Senhor tinha em nossas vidas E eu me converti através deste cântico Ele foi uma bênção na minha vida Quando eu escutei pela primeira vez Eu senti a presença do Senhor Me tocar E nós vamos estar exaltando o nome do Senhor Que Ele fala Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus Que é Jesus Cristo Amém? Amém? Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus E declaramos às suas maravilhas Teu Espírito se manifestará Teu Espírito se manifestará Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus Que o Senhor ainda servem as suas vidas Nem poderá nos existir Se a palavra de vitória já foi liberada nós Se a palavra de vitória já foi liberada nós Que entenderão o que o nosso forte é o Senhor Nem perderá o que eu agir Nem poderá nos existir Se a palavra de vitória já foi liberada nós Se a palavra de vitória já foi liberada nós Se a palavra de vitória já foi liberada nós Se a palavra de vitória já foi liberada nós Maravilhoso, né? Nós estamos aqui, ó Uma pessoa muito especial ali, ó Valderir Rodrigues Deus abençoe a sua vida Nós vamos orar por você sim, viu? Deus abençoe-me muito Bárbara, obrigado por estar aí presente Bárbara, minha amiga Tive o prazer de fazer uma amizade com essa menina Essa semana Uma cliente minha muito especial Que Deus te abençoe, Jesus te abençoe A Ju Moura E manda o meu pastor Roberto Lá de Mons Clássia, também está acompanhando a gente Um abraço, Ju Espero que você esteja gostando aí Cânticos que marcaram a sua vida também Se você gostou, você dá um joinha aí Bate uma palminha aí, beleza? Amém? Nós vamos cantar E nos raros também Vamos cantar Essa semana, semana passada, se não me engano A cantora Aline Barros Cantou esse canto Em uma das lives dela Ele se chama Deus enviou o seu filho amado E tem vários ritmos E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui Tem vários ritmos Ele é um hino já muito tradicional Para você que não conhece E a gente A gente viu o quadro desse cantor A gente viu o Fernandinho tocando ele De uma forma mais suave E a gente vai trazer ele para você Num ritmo bem bacana Espero que vocês gostem Vai ser um ritmo diferente Mas tenho certeza que vocês vão gostar Agradeço a todos vocês que estão aí entrando Peço que continuem com a gente aí Tenho certeza que Esses cantos que vão fazer diferença na sua vida Nesse momento tão difícil que estamos passando Não tem nada melhor do que estar na nossa casa Louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor Jesus As igrejas ainda não podem estar Com toda aquela Aquela quantidade de pessoas Que nós queremos estar Quantos não estão com saudade de estar louvando ao Senhor Quantos não estão com saudade de estar nas suas festas Nas suas confraternizações Mas o Senhor está No controle de todas as coisas Quando for para isso acabar Deus vai fazer acabar Ele sabe Tudo é o tempo de Deus O tempo do Senhor não é o nosso tempo Não é o seu tempo E não tem coisa melhor né Eu vi já várias lives aí Muitas pessoas fazendo Lives beneficentes e tal E eu quis fazer uma live diferente Eu quis fazer uma live O presente que a gente está dando para vocês aí É a oportunidade que vocês estão louvando E ouvindo a palavra de Deus Amém? Então vamos Estar cantando Esse timo aí né Deus livrou o seu filho amado para a gente Amém? Fazer um ritmo Embarca Música Criou seu Filho amado para salvar e revoar. Na cruz com Deus o meu pecado, fazer surgir o tremendo com o pai de Estado. O que ele vem, posso revoar, o que ele vem, demorou a honrar. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida, esta razão, o reino Jesus, que me prestar. O que ele vem, posso revoar, o que ele vem, demorou a honrar, o que ele vem, demorou a honrar. O que ele vem, demorou a honrar, o que ele vem, demorou a honrar. O que ele vem, demorou a honrar. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida, esta razão, o reino Jesus, que me prestar. O que ele vem, demorou a honrar. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida, esta razão, o reino Jesus, que me prestar. Estar nas mãos do meu Jesus, que me prestar. Aleluia, glória a Deus. Ele vive, o nosso Jesus ressuscitou. Ele está assentado, direita dos deuses, vai lá também, orando por nós, amém? Jesus é maravilhoso, gente, como é bom, né? Tem mais pessoas aí? Tem mais pessoas aí? O Eric. Eric? É, Eric pediu para orar por mim. Oh, glória a Deus. Nós vamos estar orando sim. Deus abençoe aí, Eric. Um abraço para você, meu querido. Amigão Eric, que está presente mais. Quem mais está aí? Vamos falar o nome de todo mundo aqui. Vânia Kelly. Quem? Vânia Kelly. Opa, Vânia, Vânia Kelly. Um abraço aí, ó. Um abraço para vocês. Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. A Carla. Carla? Carla, nossa amiga. Oi, Carla. Carla do Nandinho. Deus te abençoe. Rosana, nossa amiga lá de São Paulo. Rosana lá de São Paulo. Glória a Deus. Deus abençoe você, a sua família, a tua mãe, a todos vocês. Deus possa estar protegendo vocês desse vírus maldito aí, que logo, logo nós vamos estar todo mundo junto aí, em nome de Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Senhor, não esqueça, eu quero falar para você uma coisa muito importante. Não esqueça, isso é muito importante. Quando tudo isso terminar, não vá fazer churrasco, não vá querer só fazer festa. Tire o momento para Deus. Esse é o momento de nós estarmos conectados com Ele. A vinda de Jesus está mais próxima do que a gente pensa, do que a gente imagina. Quando tudo isso acabar, procure uma igreja, ou entre para dentro do seu quarto, ajoelhe o Senhor e agradeça a Deus por você ter vencido essa batalha, em nome de Jesus. Deus está querendo a gratidão do seu povo. Deus está querendo que nós, os meros humanos, entendemos que só Ele é capaz de vencer este mal, não tem dinheiro. Eu estava conversando com o meu amigo Rodrigo agora, Rodrigo Rufino, e ele falou uma coisa para mim muito séria. Ele falou, meu irmão, esse vírus não escolhe só pobre, o vírus mata rico, mata milionário, mata qualquer um. É muito sério. Então, é o momento de você que é milionário, você que é bilionário, o teu dinheiro não vai te salvar. Quem pode salvar é Jesus. Quem pode te proteger é só Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo aí. Espero que vocês estejam gostando. Vamos cantar muito, muito cântico bom aqui. Vamos relembrar isso. Celebrar? Vamos celebrar a Deus. Amém? Um cântico que também, até hoje, de Chorreira, muito bacana, lá nos anos 90. Mas até hoje, muitas igrejas aí tomam também. Eu sei como a igreja de São Paulo. Amém? Amém, Roninho? Amém. Amém. Celebrar a Deus. Celebrar a Cristo. Celebrar a Cristo. Celebrar a Cristo. Celebrar. Sim, nós estamos aqui. Vamos lá. Deus te quente Deus te quente Eu me pentei Para sempre Deus te quente Deus te quente Eu te quente E te quente E te quente Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Ressuscitou o meu Senhor E vamos, vamos celebrar Vamos celebrar Jesus, vamos celebrar Ressuscitou o meu Senhor Celebrai a Cristo, celebrai Celebrai a Cristo, celebrai Celebrai a Cristo, celebrai Celebrai a Cristo, celebrai Ressuscitou o meu Senhor Ressuscitou o meu Senhor Ele vive, Ele vive Para sempre Ressuscitou o meu Senhor Ressuscitou o meu Senhor E para sempre Ele ficará Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Ressuscitou o meu Senhor Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Ressuscitou o meu Senhor Glória a Deus Glória a Deus Amém? Vamos celebrar Ressuscitou o meu Senhor Na presença de Deus Na presença de Deus Ali nessa bateria Uma benção Nossas vidas aqui E para mim é um motivo De muito orgulho Estar aqui com vocês Eu amo demais Nós temos um trabalho lá na igreja Em Montes Claros Que se chama Vida restaurada Nós somos uma igreja Independente de governo Independente de prefeitura Nós nos mantemos Com os nossos próprios recursos Não ficamos pedindo dinheiro Dizmo para ninguém Aquilo é bíblico E aquilo que Deus toca no teu coração Dizmo é bíblico É bíblico Até a igreja católica Os católicos também dão o seu dízimo Todo mundo aí Quem é católico Praticante Sabe do que eu estou falando A minha mãe é católica E todo mês Ela tira o dízimo Dela lá Para poder ajudar a paróquia E a nossa igreja Não fica pedindo dízimo Para ninguém Nós somos uma igreja Independente Que o objetivo da igreja É restaurar a vida Por isso que o nome da igreja Chama Vida Restaurada Está aqui A vice-presidente da igreja Minha irmã e minha pastora E elas estão com esses trabalhos lá E não deixaram o pé até para cair São poucas pessoas Para não ter aglomeração Para ter os cultos normais E agora ela vai falar um pouquinho Da nossa igreja E vai falar como é que está o trabalho lá Durante a semana Uma vez Amém Boa noite a todos A todos que estão acompanhando Essa live Nós abençoamos a sua vida Abençoamos a sua casa Abençoamos a sua família Nós estamos aqui nessa noite Acredito que por um propósito E Deus sempre tem um propósito Em tudo que Ele faz E quando o Roberto Me convidou hoje Para estar aqui Eu disse prontamente sim Porque toda vez que temos a oportunidade De louvar ao Senhor Você não deve nunca negar A oportunidade que está sendo dada Então que em todo momento Que você estiver Para lutar ao Senhor Faça isso Louve Adore Busque ao Senhor Enquanto se pode achar Nós estamos ali na vida restaurada Toda quarta-feira E todo domingo Nós estamos ali buscando ao Senhor A partir das sete da noite E você poderá acompanhar também A nossa live ali Que é transmitido o culto Todos os dias Quarta e domingo Nós transmitimos o culto ao vivo E o bispo Roberto Moura Que é o pastor Lá da vida restaurada É o bispo regional Ali da vida restaurada Ele está ali para abençoar a sua vida Então que você possa acompanhar Conosco também a nossa live Toda quarta e todo domingo Este é o momento que Deus reservou Para que nós possamos buscá-lo de outra maneira E que nós possamos De alguma forma Tocar o coração do Senhor Neste momento Que você possa ir no seu lar No aconchego da sua casa Da sua família Buscar a presença de Deus Porque neste momento Somente Deus Pode nos dar tudo aquilo Que nós precisamos Sempre foi Mas neste momento Ainda mais Nós devemos buscar A presença de Deus Então vamos fazer isso Neste momento Vamos adorar ao Senhor Agradeço a Deus Vamos te prazer Lucas Nós temos motivos Para agradecer a Deus E esse canto que fala Sobre isso Nós agradecemos a Deus Por cada vida Que está agora Neste momento aí Nos assistindo Quero mandar um beijo especial Para minha amiga Marilé Ela é de Belo Horizonte Deus abençoe a sua vida Marilé Te amo Em nome de Jesus O Marcos Pereira Também Que aqui Dão glória a Deus Aleluia Deus abençoe Marcos Sua vida Deus abençoe mesmo Espero que você continue Com a gente E possa estar Compartilhando com outras pessoas Também no seu Face A todos vocês Amém Eu te agradeço Deus O sino e pra ti E meu teu favor É o que me faz crescer Eu brinco pela fé E não assino Teu barco Eu não desisto Eu sou Deus O sino e pra ti Eu te agradeço Deus O sino e pra ti E meu teu favor É o que me faz crescer Eu brinco pela fé E não assino Eu não desisto Eu não desisto Eu sou Deus O sino e pra ti Você mudou A minha história E fez o que ninguém Pode imaginar Você acreditou Você acreditou E santo Só que nunca você Não sou do mundo A honra A glória A força A força Eu não desisto 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 Eu te agradeço Você não se esqueceu, você insiste Você voou a minha história E mesmo que ninguém não te imagina Você aprendeu e saiu tudo Só vivo pra morrer, não só no mundo são A honra, a honra, a honra A honra, a honra, a honra, a honra É pra te ver que te pertenço Você voou a minha história E mesmo que ninguém não te imagina Você aprendeu e saiu tudo Só vivo pra morrer, não só no mundo são A honra, a honra, a honra, a honra, a honra Eu vou para Deus Eu vou levantar das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Eu vou para Deus Eu vou levantar das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Aleluia Um abraço especial também para o pastor Sérgio Sérgio Lembra do Sérgio? Tá aqui, ó Ô Sérgio Aquele abraço Pastor Sérgio Hoje é pastor Sérgio também começou lá comigo Lá na Filadélfia Oh, glória a Deus, hein? Ei Sérgio Um abraço pra você, meu irmão Deus abençoe o seu O seu pastoreio aí Maravilhoso Tenho acompanhado você No Face aí também Viu? Nas suas lives Deus abençoe você A sua família Glória a Deus Grande abraço pra você mesmo Em nome de Jesus Quero mandar um abraço também Pra minha prima Lula Lula, Deus abençoe você A sua casa Deus abençoe, continue com a gente Em nome de Jesus Pessoal tá entrando aí, né? Um pouquinho Então, mas gente É que eu não tô conseguindo Ver todo mundo aqui Glória a Deus Amém Ô, Deus Deus é maravilhoso, hein? A coluna tá tomando aqui já Véi, né? Tô arrumando posição aqui Quer uma almofada? Oi? Quer uma almofada? Não, não é almofada Não é algum dia não É a coluna Eu tô arregaçado A próxima vez Tem que ir com umas Mas cadeiras cheias também Igual desse povo Né? Esse povo cheio aqui Que senta nossa Vou ver a... Né? O pessoal faz na live O Fernando ficou Fernandinho Tô com o pé, né? Com o entor Guerreiro pra caramba, né? Mas você tá doido Daqui a pouco Eu vou ter que ficar em pé Tô tentando ficar sentado aqui não Tá doido Glória a Deus Deus é maravilhoso, né? A música tem uma Que ela tá lá Com um... Um... Mais suave agora, né? Gostaria de... Que você refletisse nesse time Ele se chama assim, ó Coração igual ao teu Você é capaz De pedir pra Deus Deus, dá-me um coração Igual ao teu Que a minha vida possa ser Né? Espelhada em ti, Senhor Deus é maravilhoso, amém? Vamos lá? Glória a Deus Sinto o olhar, Senhor Pra dentro de mim Nada encontrarás De bom Mas um desejo Eu tenho De ser transformado Preciso tanto Do teu perdão Dar-lhe um novo coração Dá-lhe um novo coração Pai só pra ele assim Dar-lhe um coração igual ao teu Meu mestre Dar-lhe um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprindo o Teu querer Tá no coração e na alma querer O meu grau, Senhor É dentro de mim Nada encontrará Nada encontrará Mas o desejo eu tenho Se eu ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Tá no coração igual ao Teu Com a santa esforço O poder de ser Cumprindo o Teu querer Tá no coração igual ao Teu Ensina-me a amar o Teu irmão Alcanhar com Teus olhos Pelo ar do Teu terreno Enche-me com o Teu Espírito Enche-me com o Teu Em direita ao Teu Sambi-me com o Teu Ó Deus Alcanhar com o Teu Coração Enche-me com o Teu Espírito Em direita ao Teu Sambi-me com o Teu Ó Deus Alcanhar com o Teu Tá no coração igual ao Teu Meu Mestre Tá no coração igual ao Teu Meu Mestre Tá no coração igual ao Teu Coração Tá no coração igual ao Teu Tá no coração igual ao Teu Coração Glória a Deus Marcos Roberto, meu amigo, meu chegado Deus abençoe você aí, cara Tá todo mundo aí assistindo aí Todo mundo aí Um joia, um abraço pra todos vocês aí, viu? Deus abençoe vocês aí, Mariana aí Deus abençoe Conta não Não tem problema não, gente Tá todo mundo de máscara lá Deus abençoe vocês lá, né? Ô, um abraço pra vocês aí Amo vocês aí Que bom que vocês estão assistindo aí, viu? Que Jesus possa estar alcançando vocês aí, viu? Deus abençoe vocês Vai beber não, hein? Se beber não dirija, hein? Vocês tomam juízo aí, hein? Nesse churrasco aí, hein? Dê direito aí Que Jesus possa dar abençoada a cada um de vocês A cada família aí, amém? Glorificado seja o nome de Jesus Sobre a vida de cada um de vocês aí Ei, onde que é? Você tem que me ajudar aí, gente Vai Só eu escolho Cega a lista? Oi? Vamos fazer a nossa aí Fazer a nossa Essa música é maravilhosa Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Fazer a nossa Transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos com o Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvo, amei, convome a tua justiça E cantarei com valores, pois tu és Altíssimo Certo atender a ti, ó Deus, com Deus que Deus Cantarei e cortarei a tua sobra Pois por tu as mãos foram criadas É céu e mar e todo o céu Que beleza Toda fé celebra-te Um cantico de júbilo, pois tu és O Deus criador Toda fé celebra-te Um cantico de júbilo, pois tu és O Deus criador Certo atender a ti, ó Deus Com o Deus, com Deus, com Deus Certo atender a ti, ó Deus Com o Deus, com Deus Certo atender a ti, ó Deus Certo atender a ti, ó Deus Com o Deus, com Deus Certo atender a ti, ó Deus Com o Deus, com Deus A glória 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 Por que você esteja gostando aí Que estante que é maravilhoso É uma consagração Ao Espírito Santo de Deus É maravilhoso, meu Deus, como é bom, né? E aí, vamos de reggae? Vamos de reggae? Este índio eu quero dizer para você É o seguinte A cada um de você aí que está nos assistindo Você tem valor Para Deus Você tem valor para Deus Você não tem noção do quanto você é Precioso para o Senhor Jesus Amém? Vamos de reggae? É o que vai por isso que você tem Você é você, você é o que eu tenho A gente que está sabendo o Senhor Este céu acontece inteiro Dizendo as preces e não tem ninguém Eu venho falar O que vai por isso que você tem Vai, eu venho falar O que vai por isso que você tem Ele está em você O Espírito Santo se envolve em você Até com gemidos E Deus tem que desprez E aí você pode Então, o Espírito Santo se envolve em você O Espírito Santo é grande E o Espírito Santo é grande E o Espírito Santo é grande E o Espírito Santo é grande O que? Você tem valor do Espírito Santo O Espírito Santo se envolve em você Você tem valor O Espírito Santo se envolve em você O Espírito Santo se envolve em você Espero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para ter Chega-se de casa, eu tenho uma mochada Este tempo é um emprego De um arroz que não tem ninguém Eu venho falar do amor que você tem Ah, eu venho falar do amor que você tem Quem está em você, o Espírito Santo se morre em você Até com gemidos e despremer Daí você volta de não receber E pra mim a alma é grande você Pois eu venho a arte e cante, exode ao Senhor Você é um amor, o Espírito Santo se morre em você Você tem um amor, o Espírito Santo se morre em você Você tem valor, você é santo, se morre em você Você tem valor, você é santo, se morre em você Quem pode vibrar com o Senhor? Quem é coelhoso pra me guardar? Quem pode vibrar com o Senhor? Quem é coelhoso pra me guardar? Quem é coelhoso pra me guardar? Quando os meus indivíduos Se morarem contra mim O Senhor recebeu suas mãos Para que me dê a vitória O Senhor, eu sou as mãos Para que me dê a vitória Para que me dê a vitória O poder pertenecei a Jesus Por esse frião, sejam dados a Ele Seu clube está no céu Seus pés aqui na terra O Pai, o Puro Reis de Israel O Pai, o Puro O Pai, o Puro O Pai, o Puro Reis de Israel Jesus, venha ao mundo Desafio as planas e venceram Deus, com poder e força Tomou a chave, é mundo de amor Deus, venha ao mundo Desafio as planas e venceram Deus, com poder e força Tomou a chave, é mundo de amor Deus, venha ao mundo Eu, de novo, tremei 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 Jesus, abençoado Para que me dê a vitória Ser o vencedor Com o Cristo Glória É só a torreza agora Pois essa vitória Cristo não vem de Deus Sim, por que me dê Ser o vencedor Com o Cristo Glória É só a torreza agora Pois essa vitória Cristo não vem de Deus Deus, também Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ó, o Edson acabou de entrar aí Para apunhar Glória a Deus Ó, Deus Jesus abençoe Deus abençoe Que bênção, né? Tem mais gente aí? Ó, Jesus Tô ficando aí Aninha Oi? Aninha Aninha Glória a Deus Ó, Aninha Um abraço aí para você, minha querida Qualquer dia desse Você tem que fazer uma live aqui com a gente também, hein? Deus abençoe você aí Você é a tua casa, a tua família Gabriel Gabriel? Ô, glória a Deus Deus abençoe Abraço Jesus te ama Nós também Amém? Vamos cantar um hino mais calmo agora Ajuda aí Ajuda aí Oi? Glória a Deus Também Gostaria De Agradecer a cada um de vocês Que estão tirando um pouquinho do seu tempinho aí Para poder estar junto com a gente aqui Nessa live gospel, né? Esses hino maravilhosos que marcaram a nossa vida Que marcam a vida de muita gente até hoje, né? São hino maravilhosos Que nós nunca vamos esquecer E são cantados até hoje nas igrejas, né? Glória a Deus É um momento que nós tiramos de reflexão para o Senhor Jesus Para ele estar podendo abençoar a cada família A cada brasileiro A cada brasileira Que está passando por essa pandemia aí Mas isso é passageiro Isso é breve, tá? Deus está no controle de todas as coisas Amém? Deus está no controle de todas as coisas Eu gostaria que você Refletisse sobre o destino que nós vamos cantar agora Um hino muito bonito Ele fala que Nós devemos Adorar o Senhor Em espírito E em verdade Um hino maravilhoso Que até hoje quando a gente toca A gente se emociona com ele Um hino maravilhoso Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem Espírito Em verdade Te acolamos 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 Te entregamos nosso viver Rei nos vem E Senhor Te entregamos nosso viver Pra te adorar, oh rei Pois eu nasci, oh rei Jesus, meu prazer é te louvar Meu prazer é te estar Os caras do Senhor Meu prazer é viver A casa de Deus Contribui o amor Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Te entregamos nosso viver Rei nos vem E Senhor Te entregamos nosso viver Pra te adorar, oh rei Dos reis Pois eu nasci, oh rei Jesus, meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Os caras do Senhor Meu prazer é viver Eu nasci, oh rei Eu nasci, oh rei Em respiro é o Senhor Eu nasci, oh rei Eu nasci, oh rei Eu nasci, oh rei Eu nasci, oh rei Por isso eu nasci, oh rei Eu nasci, oh rei Eu nasci, oh rei Apenas Esperamos Porque Queremos o amor Enclarecer E agradecer Por nome Nossa Senhora Olhando Sem delir E com amor Pois só tu és O Deus é meu Sobre toda Terra E céu Pois só tu és O Deus é meu Sobre toda Terra E céu Glória a Deus Maravilhoso Espero que você esteja sendo alcançada aí pela glória de Deus aí na tua casa, no teu lar agora neste momento Como é bom, vai agradecer o Santo Novo do Senhor, né? Nossa, muito bom Jesus, como é bom demais Muito bom Vamos cantar mais rápido Que a gente tem os cunos de tocar Não Mais agitados, né? O Senhor 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 Glória a Deus Ó, você que conhece cânticos espirituais aí Faça pedido pra nós aí E a gente vai estar tocando aqui, viu? Principalmente os mais antigos Ou se tiver algum hino que você tem vontade de estar ouvindo aí Se a gente souber que nós vamos estar tocando aí pra vocês, tá? Amém? Tem muita música aqui, mas Vamos crer em vocês também A participação de cada um que tá assistindo aí Passou certo? Pede música aí Pede música pra nós aí Daquela época lá Você tocava com a gente aqui na Filadélfia Pede música aí Dá uma força aí pra gente Pede uma música rápida aí pra gente Vê se sai aqui, né? Não sei De um olho Não, não Só Depois Só, né? Só, né? Não Boa Beleza Ó, vermelho Não toca assim, né? Como é que é esse? Não 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 Amém. 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 Quem? Acho que é filho do pastor Botelho. Quem mais? Rodrigo Araújo. Então a galera com a gente aí, glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, que Jesus possa estar dando vitória. Pra quem entrou agora não está sabendo, nós estamos fazendo essa live aqui, pra glorificar e exaltar o nome do Senhor nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, todos nós, brasileiros e brasileiras, né? não passando por essa pandemia aí, mas o recado que nós temos aqui, nós oramos, temos a palavra do Senhor, é que tudo isso vai passar, e Deus vai nos dar vitória, em nome de Jesus, nós vamos estar comemorando, isso aqui vai ser um aprendizado, para cada um de nós, se Jesus não voltar até o fim do ano, eu creio na volta de Jesus, espero que Ele leve a cada um de nós, para a gente poder morar em um lugar melhor, que esse aqui, e Deus está no controle de todas as nossas vidas, Ele sabe de todas as coisas também, esse cântico ele fala, que você é o seu momento com Deus, eu costumo dizer isso, quando nós estamos na igreja, eu falo, que é o momento que você está sentindo o abraço do Senhor, onde quer que você esteja Ele agora, é um cântico bem conhecido, ele fez bastante sucesso também nos anos 90, é um cântico maravilhoso, eu espero que vocês gostem, amém, vamos lá? Amém, vamos lá? Amém, vamos lá? Quero ser como criança Te amar pelo que é Nunca era a inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Quando me lembro em Ti Me deixo de ser desmentir Não posso viver Longe do Teu amor Senhor, não posso viver Longe do Teu apagado Senhor, não posso viver Longe do Teu abraço Senhor Abraça-me 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 Com os Seus braços de amor Abraça-me Jesus Abraça-me Abraça-me Com os Seus braços de amor Abraça-me Abraça-me Com os Seus braços de amor Abraça-me Abraça-me Se acreditar em Ti, mas às vezes estou levado pela vontade de crescer. Eu, todo mundo é presente e deixo de ser presente em mim. Não posso viver contigo o Teu amor. Senhor, não posso viver longe do Teu amor. Senhor, não posso viver longe do Teu abraço. Senhor. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me, Jesus. Abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me, abraça-me. Abraça-me, abraça-me. Boa Vista, o Roninho levanta aí, Roninho, que você é muito alto, então ninguém vai te ver levanta aí, nosso baterista aqui é o Roninho o bonequinho de mola pastora Netinha, minha irmã coração, amo de todo meu coração nós decidimos fazer essa live e eu, Deus tocou no meu coração que eu vi várias pessoas fazendo várias lives pedindo coisas pra poder ajudar, né beneficente e tal, e eu falei assim Deus tocou no meu coração pra mim fazer essa live voltado pra família neste sábado sei que deve estar tendo muita live aí agora, neste momento live de músicas seculares e tal, mas você que guardou reservou esse tempinho aqui pra estar com a gente tá curtindo aí a nossa live eu quero agradecer de coração a cada um de vocês aí e eu louvo a Deus por cada um de vocês que entraram aí, em nome de Jesus nós vamos estar cantando mais uns anos de de adoração aí, daqui a pouco nós vamos estar encerrando uma pena oi? tem uma música que pediu uma música que ele pediu 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 nós temos músicas essas músicas mais atuais a gente tá deixando pra tocar numa próxima live se Deus quiser e a gente tá tocando músicas mais antigas, né que essa live é voltada mais pros cânticos mais antigos pastor Ronilson pastor Ronilson pastor Cesário pastor Cesário Deus abençoe a vida de vocês pastores que o senhor pode estar orando por nós também pelas nossas famílias obrigado viu por você estar junto com a gente aí quero agradecer por você estar curtindo com a gente aí glória a Deus louvado seja o nome do Senhor espero que vocês estejam gostando aí vocês estão entrando agora a gente vai ter que cantar mais umas três músicas tem muita gente que entrou agora olha Deus é um momento que nós estamos que Deus tá querendo que nós nos mostremos pra ele aonde está a nossa fé e esse cântico fala sobre isso que não importa o que estejamos passando nós vamos seguir em frente rompendo em fé com o Senhor amém então nós vamos estar cantando essa música aí tá deixa eu ver o pastor tá mandando ali ó pedir uma música aí daqui a pouco a gente vai tentar passar aí tá bom vem cadê esse cântico aí os cânticos mais antigos aí que lembraram aí vai mandando pra gente aí tá bom não importa se é rápido se é lento tá bom cada vez que a minha fé é voada me dá-se a chance de crescer pouco o mar as montanhas e vales desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti minhas proporções não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar se diante de mim vai se abrir o mar Deus vai me fazer andar o sol pelas águas com o feno em fé minha vida se revestirá do meu poder com o feno em fé cada vez que eu caminhar eu vamos citar o meu poder eu vou gross mim como cantar e morrer eu vou heal eu vou回去 eu sou melhor proteins em pé legal Cada vez que a minha fé é poupada Ele me dá essa chance de crescer um pouco mais São as montanhas e pares, desertos e mares Cada vez que a minha fé é poupada E as proporções não são maiores que o teu Deus E não me impedir de caminhar Se diante de mim não se abrir o mar Eu vali tua velha, tua sogra a paz Tô tendo em pé Minha vida se revestirá do meu poder Tô tendo em pé Vou ousadinho como o peito sobrenatural Vou lutar e vencer a roupa de morrer A cada dia eu vou viver com medo em pé A cada dia eu vou viver com medo em pé A cada dia eu vou viver com medo em pé Glória a Deus Glória a Deus Vem Vamos para o barril e vai ser uma cara Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quem que foi? Acho que alguém é Acho que não Uma chuva diferente agora está se formando no céu Demorou de bênção e poder O calor não glória se bate para a igreja Quinhentos reais de puro, fogo, sangue e poder Pra fazer a eternidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você O ano vem de vitória e se assombra a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover em minhas espreitas com todos os braços E deste tempo eu não quero sair molhado Olhado e revestido por este poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O povo vai crescer por este poder É a promessa de Deus O povo vai crescer por este poder Já começa a adornecer Debaixo da pessoa, mas o poder lá Aleluia aqui Glória, aleluia de lá E com tantos irmãos Com a bênção, com a bênção Vejo-lhe a igreja Vindo o que vem do meu irmão Vindo o que vem do meu irmão Neste lado vem do meu irmão Neste lado vem do meu irmão Neste lado vem do meu irmão Sendo batizado e cantor Ali no meio o povo cai Quando vem do meu irmão Neste lado vem do meu irmão Neste lado vem do meu irmão Vindo o que vem do meu irmão Temporão de bênção e de poder Vindo o que vem do meu irmão Vindo o que vem do meu irmão Vindo o que vem do meu irmão Quando vem do meu irmão Melhor a igreja Quem que vem do meu irmão Já vem do meu irmão Vindo o que vem do meu irmão Neste lado vem do meu irmão Normal não vem do meu irmão Novo stato número 1 É a promessa de Deus, o povo vai dizer, por eu te poder. É a promessa de Deus, o povo vai dizer, por eu te poder. É a promessa de Deus, o povo vai dizer, por eu te poder. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. E do mundo de irmãos, com uma vez a uma fãs, eu te adorarei, 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 eu te adorarei. Aleluia daqui, glória e aleluia, eu te adorarei, 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 eu E aí, Cassiano, hein? Demorou, mas saiu. Cassiano, manda uns colinhos de fogo, mamãe. Deus forte, como Jeová. Luciano está pedindo um monte de canto ali. Espírito, deixe minha vida. Esse foi o primeiro canto que nós fizemos. Começou às oito horas. Mas a gente vai, qualquer coisa, a gente servindo aí e manda pra você, beleza? Está pedindo também corpo e família. Tem bastante música aí que estão pedindo aí. Glória a Deus. Tem mais algum recado aí? Oi? Não. Ah, eu tinha na cabeça aqui. Mas é assim mesmo. A gente vai lembrando aí aos pouquinhos. Vamos ver se a gente... Robson Gonçalves. Robson Gonçalves, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa estar te alcançando neste momento, protegendo você e sua família. Um abraço pra todos vocês aí. Frederico. Deus é maravilhoso, hein? Frederico. Frederico. Deus abençoe. Fred, um abraço, meu irmão. Que Deus possa estar te abençoando aí, viu? Você é a tua casa. Essa live aqui é pra... Jesus pode estar te alcançando por todos vocês aí mesmo. Nós tiramos essa live aqui pra poder estar... Pedindo a Deus pra estar protegendo todas as famílias brasileiras, né? Dessa pandemia que está assolando a nossa terra aí. Mas o Senhor está no controle de toda a situação aí, amém? Quero agradecer a cada um de vocês que estão entrando aí e estão pedindo música também. Deixa eu ver se cumpre pelo menos uma dessas aí, tá, Luciana? A Pétela. Oi? Pétela. Pétela. Ah, ela está aí, pastor. Deus abençoe, irmã. Glória a Deus. Ela está com saudade aí, ó. Wanderlei e Ronin, um nequinho de moto aqui atrás. Levanta aí, senão ela não te vê, não. Pastor Marcinho, Deus abençoe, um abraço. Glória a Deus. Como é que vocês acharam? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Na do Ronin. Na do Ronin, é. Em mim ninguém manda convite, né? É. Eu sou isso como um gado mesmo. Só o do Ronin aí, né? Meu nome é Roberto Souza, adiciona aí. Manda convite aí. Saudade do pastor Marcinho, um abraço aí pra vocês. Deus abençoe. Eita, nós. Agora o Luciano disparou ali agora. Move as águas, é corpo e família. É uma só, irmã. E ela está engajada. Mas fica aqui até uma hora da manhã, se você ficar pensando em música aí. Você está doido. Eu comecei nessa live aqui, era oito horas. Os dedos já estão cansados, eu estou velho. Não sou mais aquele Roberto, não. Acabou. Eu sou o menino que é novo aqui. Eu não estou aguentando mais, não. Daqui a pouco eu passo o violão pra pastora ali. Aí, mete em boca. É bom demais pra cantar, viu? Tem mais música aí pra pedir nem bem, irmão? Vê as músicas aí. As da Luciana. Vê aí. Ah, Maria Luísa. Deus abençoe, Maria Luísa. Está mandando um abraço pra vocês, meu tio. Fala pra ela aí. Um abraço, minha linda. Glória a Deus. Mas aí você disparou também, um monte de música aí, né? Saudade. Está uma moça. É. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus. Oi, pastor. Oi, oi. Com a família, né? Nunca peço pra não. Lá mais ou menos? Pessoal. Acho que lá não, né? Não. Meu Deus, ele já tá arregaçando, né? Isso é bom, né? Tem. Deixa eu ver meus dedos aqui. Porque eu também tô fraco. Peraí, gente. Agora perdeu aqui. Peraí, gente. Esqueci a letra do mar. Coração 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 Esquece a letra do peito Coração Vem inspirar O Senhor Jesus Como o fruto Deste novo Coração Eu me paro Quase Cristo Te amizou Meu irmão Preciosa É a nossa Coração Somos todos E assim Recage o sangue No nome de Legados Unidos Vivendo em amor Para me unir Se encontra Falsidade E vendo a verdade Expressando A glória do Senhor A glória do Senhor A glória do Senhor Preciosa Eu te mostro Estar a tentar Terra Isto é o sangue No mistério O Sandro A glória do Senhor Amém. 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 Eu preciso de ti. Amém. Preciso estar em mim. Amém. Bom gente, já tá dez horas, né? O nosso horário tá se encerrando. Foi uma pena você que entrou quase agora. Nós começamos a partir das vinte horas. E às dez horas, né? A gente quer manter a lei do silêncio, né? Que começa a partir das vinte e doze horas. Então a gente vai tá cantando uma última canção. E eu espero que você tenha sentido a presença de Deus aí no teu lar. Nesses momentos que você esteve conosco aqui. Louvando e agradecendo o nome do Senhor. Eu quero agradecer a cada um que deu uma curtida aí. que tá participando aí, tanto no Facebook do Ganderlei, do Roninho, da Jéssica, da Netinha. Quero agradecer a cada um de vocês que tiraram esse momentinho aí pra gente. Né? Pra dar aquela força pra nós. Pretendemos fazer mais, não fazer mais? Em nome de Jesus, nós vamos bolar uma outra aí. Vamos cantar os hinos, né? Os hinos mais conhecidos agora, né? Dessa atualidade agora. Que é bastante, muito gostoso aí. Que dá pra gente tá louvando. Eu fiz essa live aqui porque eu tava sentindo muita saudade de cantar esses hinos que não voltam mais, né? É uma pena. São hinos maravilhosos que poucas pessoas cantam, né? E eu e a Pastor Maria Tia somos os defensoras destes hinos mais antigos, né? Lá na nossa igreja. A gente canta muito eles lá porque o pessoal gosta muito e muita gente conhece esses cânticos e são cânticos que mexeram muito com as nossas vidas, né? Marcaram as nossas vidas e marcam a vida de muita gente até hoje. Né, Pastor? Verdade. Marcam as nossas histórias. São cânticos que... Canção é uma coisa engraçada, né? É... Acredito que não tenha ninguém que em alguma parte, em alguma fase da sua vida não tenha uma canção que marcou a sua história. E eu creio que as canções nos aproximam de Deus, né? Nos levam a adorar com mais intensidade. Então, os louvores com certeza edificam a nossa alma. Vamos fechar um chave de ouro aí, né? Eu tava lembrando da pastora Ludmila, não sei se... Dá também. Vamos cantar com muito louvor? Pode ser também. Nós vamos fechar com este hino aqui. Ó, eu vou te falar. Este hino... Já vi muita gente... Muita gente... Se derramando em lágrimas escutando este hino da Cassiane. Ele fala que é nos momentos difíceis das nossas vidas que a gente tem que adorar mais ainda a Deus. Nessa situação que estamos vivenciando agora, né, pastor? E este hino fala... Tem um pedaço que ele diz assim... Enquanto você está dormindo, Deus está agindo. Ele está trabalhando. Pode ter certeza. Enquanto todos nós pegamos no sono, Deus já está preparando. Deus vai levantar... Para a honra e glória do nome dele, Deus vai levantar uma pessoa, um cientista que vai descobrir a cura deste vírus. Para acabar com toda esta pandemia e para que nós possamos ter a nossa vida de volta, né? Para a gente poder estar na casa do Senhor, louvando e engrandecendo para Santo Nome. Deus quer que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. A Ele. Ele não divide a sua glória com outros deuses. Quando as pessoas todas, toda esta nação, se conscientizar disso, eu tenho certeza que Deus vai estar nesta terra, pastor. Em nome de Jesus. Amém? E a China fala mais ou menos sobre isso aí. Nós devemos adorar a Deus com muito louvor. Amém? 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 Alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ouvirá Um sofrimento Faça sua mente E espirar Porque Deus Irá prazer Quando Ele Esteja as suas mãos É a hora de vencer Encontrou-me Encontrou-me E lhe sede de novo Está sonando o nome Pesquisando o nome Está sofrendo o nome Não importa o nome Seu louco Pesquisando o nome Seu louco Seu louco Começa a cantar Com muito louco Com muito louco Com muito louco Com muito louco A gente precisa A gente precisa Porque Deus Está falando Seu louco Seu louco Quando Ele Viva Em silêncio É porque está Trabalhando Seu louco Seu louco Seu louco Seu louco Então 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 Louve Se sede Louve Louve Estou Chorando o nome Pesquisando o nome Está sofrendo o nome Não importa o nome Seu louco Pesquisando o nome Pesquisando o nome Amém. 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 Que Deus te abençoe.